Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre Eu Só Posso Imaginar, um filme que passou pouco tempo nos cinemas, fez bastante sucesso, inclusive, faz bastante sucesso nos Estados Unidos. O filme é baseado numa história real e é um filme com um tom cristão, você pode considerar como um filme cristão, mas é um filme que vai além disso. É uma história real bem legal e tem o Dennis Quaid no elenco. Antes de falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal para curtir sempre as nossas dicas de filmes e os nossos gameplays. Então vamos lá, vamos falar de Eu Só Posso Imaginar. É a história de um cantor cristão que fez muito sucesso com uma música chamada I Only Can Imagine e é a história dele até chegar a esse sucesso. Essa música, I Only Can Imagine, é sobre o relacionamento dele com um pai. E vai mostrando, a história vai mostrando como esse relacionamento foi se desenvolvendo. O pai dele era um cara difícil, violento, agressivo com a mãe, com ele, batia nele. Era um cara grosso, era um cara que nunca esteve ao lado do filho, nunca ajudou, sempre botou o filho para baixo. Isso distanciou a família. A esposa foi embora, o filho acabou se distanciando cada vez mais do pai. É uma comunidade muito religiosa e o rapaz também tem esse problema, esse diferenciamento, essa questão com a própria fé dele. Só que aos poucos vão acontecendo circunstâncias. Ele vai tentando sucesso na vida como músico e um produtor musical chega para ele e fala que o que falta para ele é cantar coisas dele, coisas próprias, aquilo que pode fazer a diferença. E ele, aos poucos, com uma série de circunstâncias acontecendo, vai recuperando o relacionamento com o pai. E esse processo de perdão é a história do filme, que vai culminar com a música, que talvez seja a música cristã de mais sucesso nos Estados Unidos, essa I Only Can Imagine. O filme, ele fala sobre essa questão do perdão de um ponto de vista cristão e religioso, inclusive bem próprio daquelas comunidades dos Estados Unidos, mas com riqueza. Ele fala de uma coisa que ele entende, ele fala com sinceridade desse tema. O filme não fez sucesso à toa. É uma produção muito boa, com bom elenco, esse relacionamento de pai e filho e a questão do perdão está muito bem colocada. Fora essa parte da música que acaba envolvendo, acaba emocionando. Então, eu só posso imaginar um filme sobre relacionamento de família, sobre relacionamento de pai e filho e como a questão da fé, como a questão do perdão é importante, fundamental, às vezes, muitas vezes, para recuperar essa dificuldade de diálogo, de relacionamento. Eu acho-me muito recomendável, do gênero, um dos melhores, um filme de sucesso. Não deixe de assistir e não deixe de curtir nossas dicas no nosso canal. Até a próxima!